Olá, estamos aqui hoje com mais um vídeo da campanha Juntos Ajudando o Brasil. E o objetivo dessa campanha é superarmos juntos essa crise causada pelo novo coronavírus. Estamos convidando pessoas que são referências em suas áreas para falar a opinião deles sobre o que o brasileiro deve fazer para ajudar a superar essa crise. O vídeo de hoje será com o nadador Guilherme Guido, medalhista no Campeonato Mundial de Natação e um dos melhores nadadores de costa da atualidade do Brasil. Olá pessoal, muito contente em gravar esse vídeo, mandando essa mensagem para o canal Doutor Ajuda e podendo contribuir com o projeto Juntos Ajudando o Brasil. Queria aqui enfatizar três pontos, eu acho, que o primeiro ponto é que a gente utilize esse tempo para buscar conhecimento. A gente não pode falar que a gente não tem tempo, o que falta é a gente planejar, organizar mais esse tempo e a gente sabe que o vírus hoje ele acelerou o futuro e antecipou algumas mudanças, coisas que já eram tendência, projetos que eram tendências agora vão se consolidar, assim como, um exemplo, os cursos à distância. A gente tem muita opção, está muito acessível, então é uma boa opção para você utilizar na quarentena e se não puder ajudar alguém agora, para que a gente possa ajudar quando tudo isso passar. Então se você tem um negócio, a gente pode buscar desenvolver esse negócio para lá na frente a gente poder ajudar mais pessoas. O outro ponto é a importância da utilização da máscara é, economicamente falando, um dos meios mais baratos e também muito eficaz. Então se você tiver que sair de casa, para que saia de máscara, isso vai contribuir com a sua segurança e com a segurança dos outros também. E a gente sabe que algumas partes do Brasil estão começando a se reabrir, então se você tem um negócio também é importante respeitar as regras do uso das máscaras e do distanciamento social. E por último, não menos importante, é que a gente consiga manter uma rotina saudável. A gente sabe que os horários ficam bagunçados, a gente perde um pouco essa rotina, mas que a gente consiga aí manter uma rotina de alimentação, de sono, porque isso vai contribuir bastante para que a gente consiga cruzar esse momento de dificuldade, de ansiedade para todos e chegue do outro lado com bastante energia para a gente se reerguer novamente. Tá bom? Então um grande abraço e espero que todos estejam bem.